Olá amigo e amiga de perto ou de longe sejam bem-vindos ao vídeo no passo a passo de hoje vou compartilhar com você essa blusinha de crochê que eu fiz para mim com sobras de fios eu gostei bastante do resultado e se você gostar deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar o meu canal e você que está passando por aqui gosta muito de crochê e ainda não se inscreveu se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aula semanal e para você que ainda não sabe na descrição desse vídeo no primeiro link está o meu curso de crochê do iniciante ao avançado com três bônus super bônus imperdíveis clica lá no link e me faça uma visita caso você tenha dúvida tem um pessoal da minha equipe lá disponível para tirar todas as suas dúvidas para essa blusinha eu usei sobras do fio charme da círculo eu tinha duas sobrinhas nessa cor azul que é a cor 20 12 e uma sobra nessa cor verde que é a cor 2204 é tamanho m então com três novelas você faz uma blusa com sobra acredito que dois novelas e meio dá porque o fio charme ele rende muito ele tem 396 metros cada novelo tá a tex é 378 e eu usei uma agulha para crochê 3 milímetros com uma tesourinha uma agulha de tapeceiro para o arremate dos fios e um pinguinho de cola para tecido a blusa é feita de cima para baixo aqui no tecote iniciei com 140 correntes vou fazer uma amostra aqui para você seguir iniciei com nozinho inicial fiz 140 correntes aqui fiz um número menor para a amostra e estando com um total de 140 correntes nós vamos unir essas correntes com um ponto baixíssimo vamos introduzir aqui na primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo feito isso iniciamos com três correntes representa o nosso primeiro ponto alto no ponto da frente fazemos outro ponto alto você vai fazer um grupo de 26 pontos altos aqui eu estou com seis pontos altos você vai estar com 26 pontos altos para essa parte aqui do ombro vamos fazer um espaço você pode estar fazendo uma ou duas correntes se o seu ponto é muito largo faça uma correntinha apenas se é um ponto bem justinho faça duas correntinhas para você trabalhar melhor vamos introduzir na correntinha da frente e fazer aqui um grupo com 39 pontos altos aqui eu fiz um grupinho de nove pontos altos e você fez 39 pontos altos para essa parte aqui da frente da blusa agora nós vamos repetir aqui para esse lado os 26 pontos altos novamente então aqui você faz uma ou duas correntes de separação introduz na correntinha da frente e vai repetir o grupo com 26 pontos altos veja você tinha 26 pontos altos aqui no primeiro grupinho aqui você vai ter 26 pontos altos também fazemos o aumento novamente uma ou duas correntes vamos iniciar aqui na correntinha da frente e vamos copiar o grupo de 39 pontos altos que vai ser para as costas da blusa chegamos aqui no final da carreira após fazer o último ponto na última correntinha vamos fazer o aumento também uma ou duas correntes nas três primeiras correntes de cima para baixo vamos introduzir aqui na terceira correntinha e fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo o seu trabalho vai estar assim você vai estar com 26 pontos altos um espaço de correntinhas 39 pontos altos um espaço de correntinhas 36 pontos altos 26 pontos altos um espaço de correntinhas 39 pontos altos um espaço de correntinhas fechamos a primeira carreira e agora é só cópia que é exatamente aqui ó 26 pontos altos 39 pontos altos 26 pontos altos e 39 pontos altos e 39 pontos altos para o lado de trás iniciando a segunda carreira do mesmo jeito três correntes representa o nosso primeiro ponto alto vamos aqui na carreira da frente fazemos o ponto alto vamos fazer ponto alto até chegarmos lá nas nossas correntinhas chegando aqui no ponto 26 você tem um espaço de correntinhas então vamos fazer aqui o aumentinho dentro dessas correntes introduzimos dentro das correntes fazemos um ponto alto uma ou duas correntes no mesmo lugar outro ponto alto só isso esse é o aumento que você vai fazer em todos os aumentos de todas as carreiras introduz no ponto da frente e vamos copiar aqui os pontos altos um ponto alto um ponto alto dentro de cada ponto alto até chegarmos lá no finalzinho do grupo de 39 pontos altos chegando aqui no último ponto ponto alto que é o seu ponto 39 repetimos o aumento introduzimos no espaço de correntinhas um ponto alto uma ou duas correntes outro ponto alto e vamos para o grupinho da frente vamos copiar aqui os 26 pontos altos fazer o aumento copiar no grupinho da frente os 39 pontos altos fazer o aumento último ponto no espaço de correntinhas fazemos o último aumento carreira prontinha introduzimos na correntinha da frente e fechamos com um ponto baixíssimo todas as carreiras serão cópias dessas duas aqui que nós já fizemos vamos fazer aqui a terceira carreira novamente três pontos altos copia o grupo de pontos altos até o aumento chegando no aumento repete o aumento copia o próximo grupo o aumento o próximo grupo e o aumento até chegarmos aqui no final da carreira chegando no final da carreira fez o último ponto no espaço de correntinhas faz o aumento um ponto alto duas correntes e um ponto alto observe que na carreira de baixo nós já tínhamos as três correntes para fechar nesta carreira observe que tem um ponto antes das correntes então nós vamos fazer um ponto aqui aqui e fechar com ponto baixíssimo na correntinha a frente como nós estamos aumentando em todas as carreiras na próxima carreira aqui você vai ter dois pontos a frente antes de fechar na próxima carreira três pontos na próxima quatro pontos vai aumentando a quantidade de pontos aqui antes de chegar na correntinha tá bom então aqui é só cópia e você já observa que você está aumentando um pontinho em cada grupo de cada lado então veja você começou aqui com 26 você vai estar com 28 30 esqueci de desligar o celular amiga acontece né então aqui no outro grupinho você começou com 39 aumentando um de cada lado você vai estar com 39 41 43 no grupinho da frente é cópia do primeiro a mesma coisa 26 28 30 no grupinho da frente a mesma quantidade 39 41 43 você vai contando seus pontos para que as quatro partes estejam assim com pontos iguais e a blusa não ficar torta aqui nessa terceira carreirinha veja eu acrescentei aqui ó um pontinho um pontinho um pontinho cruzado só para sair do básico então eu fiz três carreiras de pontos altos e uma de ponto cruzado mais três mais um cruzado mais três mais um cruzado aí você pode jogar esse pontinho cruzado da maneira que você quiser ou se não quiser faça apenas pontos altos aqui é bem fácil vou explicar aqui como que eu fiz o pontinho cruzado veja aqui nós teríamos que fazer o primeiro ponto o cruzado ele vai para fazer o da frente primeiro a gente faz o segundo depois faz o primeiro então eu vou introduzir aqui no segundo ponto fazer um ponto baixíssimo e aqui vou fazer três correntes que é o nosso primeiro ponto aí a gente volta aqui no que nós pulamos olha o da correntinha aqui o primeiro nós pulamos fazemos um ponto dentro dele e aqui temos esse ponto cruzadinho pulo primeiro vai pro segundo faz o próximo ponto volta no que pulou faz o próximo ponto pulo primeiro vai no segundo faz o primeiro ponto volta no que pulou faz o segundo ponto vai aqui no segundo faz o ponto alto volta aqui no primeiro no que nós pulamos faz o ponto alto aqui você termina o grupo com vinte que era de vinte e seis pontos altos chegou no aumento aqui nós vamos fazer o aumento olha normalmente só copiar um ponto alto um ponto alto duas correntes e um ponto alto aqui ó temos o primeiro desse grupo de trinta e nove pontos altos pulamos o primeiro vamos para o segundo e fazemos aqui o ponto ponto alto voltamos introduzimos no pontinho que nós pulamos e cruzamos novamente e é só isso pulo um ponto vai no outro faz o ponto alto volta e faz o ponto alto dentro do pontinho que você pulou vou fazer até aqui para te mostrar como fazer aqui no aumento observe aqui no primeiro nós terminamos certinho no último ponto e fizemos o aumento dentro das correntinhas aqui no segundo grupo de trinta e nove quando você chegar aqui pode ser aqui era número par lembra? começou com vinte e seis aqui é número ímpar começou com trinta e nove pode ser que aqui veja eu cruzei os dois últimos pontos aqui o antropenúltimo e o penúltimo sobrou um um não dá para cruzar então não tem problema você faz apenas esse que sobrou porque nós não podemos mexer na quantidade de pontos aqui da nossa carreira cruzo aqui sobrou um faz um aqui onde sobrou e faz o aumento aqui normal um ponto alto duas correntes e um ponto alto no grupo da frente que você vai fazer se aqui você terminou com um ponto alto aqui você não inicia cruzando você faz um ponto alto também para ficar igualzinho o que você fez aqui um ponto alto o aumento e um ponto alto como é uma carreirinha apenas não tem problema a gente fazer isso aqui fica bom dá muito certo agora aqui você pula o primeiro vai para o segundo e continua cruzando os pontos tá então quando você terminar o pontinho cruzado no último ponto você faz apenas o aumento e continua aqui cruzando quando sobra um pontinho você faz o pontinho faz o aumento um pontinho do lado esquerdo e continua cruzando vou fazer essa carreirinha toda e já volto aqui com você terminando aqui a carreira você vai fazer do mesmo jeito daqui dos aumentos aqui eu tinha dois pontos cruzei e já vou fechar vamos supor que você termine cruzando aqui os dois pontos e sobre um pontinho um pontinho apenas normal você faz o pontinho que sobrou como nós fizemos lá nos aumentos você faz o pontinho que sobrou sozinho e fecha nas correntinhas nesse caso aqui não sobrou deu certinho então eu tenho aqui dois pontos antes das correntes vou cruzar aqui e fechar a carreira com um ponto baixíssimo se sobrar um pontinho como é uma carreirinha apenas não tem problema faça um pontinho sozinho aqui e feche a carreira normalmente nas correntinhas com um ponto baixíssimo aqui eu vou fazer umas duas carreirinhas a mais pra gente emendar aqui as nossas mangas aqui pra você vai ficar assim como eu te falei antes antes eu fiz três carreiras e uma de ponto cruzado três novamente e uma de ponto cruzado três novamente e uma de ponto cruzado e aqui depois da terceira de pontos cruzados eu fui com pontos altos até aqui o final da nossa pala então quando você terminar você vai ter aí olha contando aqui da primeira carreira de pontos altos veja da primeira carreira que você fez de pontos altos até aqui onde termina a pala nós temos veja vinte e um centímetros é o que você vai ter e aqui eu fiz três quatro sete oito onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte vinte e um vinte e dois vinte e três carreiras então você vai repetir aí as suas carreiras com ponto x ou só com pontos altos é obedecendo aqui o aumentinho de um ponto alto duas correntes e um ponto alto ou se você fez um ponto alto uma corrente e um ponto alto então você vai copiar isso obedecendo os aumentos com ponto x ou não só com pontos altos por vinte e três carreiras até aqui e você vai estar com a medida de vinte e um centímetros e aí nós voltamos para emendar aqui o corpo da nossa blusa aqui com vinte e três carreiras vinte e um centímetros de pala é a hora de você experimentar você coloca essa pala no seu corpo e veja aqui esse grupo de vinte e seis é a cava você vai colocar assim olha aumento com aumento e vai ver se esse tanto aqui deu para a sua cava tá bom se tiver não tiver assim se encontrando no corpo você tem que fazer uma ou duas carreirinhas a mais até que esteja pelo menos se encontrando porque aqui nós já vamos emendar para descer o corpo se você faz um tamanho G você vai estar aí com umas carreiras a mais se é o tamanho P você vai estar com umas carreiras a menos aqui eu vou entrar olha eu já cortei o fio aqui e vou entrar com o fio na corzinha verde que é o que eu fiz o corpo aí da minha blusa mesmo que você esteja fazendo numa cor só você tem que cortar o fio e iniciar aqui do aumento aqui dentro do aumento eu vou fazer um ponto baixo e duas correntes que é a altura do nosso ponto alto vamos fazer um ponto alto vamos fazer um ponto alto apenas ou se você quiser você pode fazer dois pontos altos para ficar mais folgadinha no seu braço eu vou fazer apenas um ponto Que é o que eu fiz aqui nessa blusa, que eu estou dando passo a passo, um ponto apenas. E agora, eu vou fazer três correntes de aumentos. Eu já explico esses aumentos pra você. Vou laçar o fio, olha, vamos pular todo esse grupo de 26, tá? E vamos introduzir aqui, no aumento da frente, e fazer um ponto alto. Então, ficou dessa maneira. Aqui, se você seguiu esse tamanho, você começou com 39 pontos, você vai estar aqui com 83 pontos. Aqui, você iniciou com 26 pontos, você vai estar aqui com 70 pontos. Então, aqui, você faz um ponto baixo e duas correntes, que representa o primeiro ponto alto, ou um falso ponto alto, ou três correntes. Mais três correntes de aumentos, e aqui, no próximo aumento, um ponto alto. E esses 70 pontos que você tem aqui, é o tamanho, fica fora, é o tamanho da sua cava. Aqui, você faz normalmente, um ponto alto, dentro de cada ponto alto, sobre os 83 pontos que você tem, até chegar aqui no próximo aumento. Vai ficar assim. Feito o grupo de 83 pontos altos, dentro do aumento, vamos colocar um ponto de aumento, vamos fazer mais três correntes, já te explico já as correntes. Vamos pular todo o grupo aqui de 70 pontos, e vamos, aqui dentro do próximo aumento, fazer um aumento. Então, olha, aumentamos um aqui, três correntes, e um aqui, cinco pontos. A sua parte de 70 pontos, fica de fora, e aqui, você vai copiar, normalmente, um ponto alto, dentro de cada ponto alto. Até chegarmos lá, no final da nossa carreira. Estamos finalizando a carreira, eu tenho aqui o último ponto alto, um ponto alto sobre ele. E aqui à frente, nós temos o ponto baixo e duas correntes, que representa o nosso primeiro ponto alto. De baixo para cima, na segunda correntinha, fazemos um ponto baixíssimo. E aqui, a nossa carreira está finalizada. E já estamos com o nosso trabalho aqui, bem marcadinho. Veja, aqui nós temos... Uma cava, aqui nós temos a parte da frente, aqui a outra cava, e aqui a parte das costas. Aqui é o momento principal da sua blusa. Todo segredo está nesta carreira aqui, onde fechamos as cavas. Veja, você vai experimentar a sua blusa. E aqui, veja, nós vamos ter uma quantidade de centímetros. É a sua cava, deu tudo certo, está tudo ótimo. Mas, aqui, nós vamos descer, olha, o corpo. Então, se é uma blusa curtinha, tipo top, que vai até a cintura, você não precisa nem colocar aumento nenhum aqui. Você pode fazer assim, olha, só um ponto alto ou dois pontos altos de cada lado. Ou uma correntinha, apenas aqui. Eu coloquei três correntes de aumento. Mas, você experimentando no seu corpo, você pode colocar aqui cinco ou sete correntes. O tanto que for necessário para o seu quadril. Porque aqui, veja, ela pode estar certinha com três correntes. Você desce, quando você chegar aqui no quadril, pode ficar um pouquinho apertado. Então, para que isso não aconteça, em vez de três, você coloca cinco correntes de cada lado. Ou, se tem uma barriguinha, é um pouquinho mais larguinha embaixo, coloca sete correntes de cada lado. Aqui, é a hora mais importante da sua blusa. Que você vai medir aqui debaixo do seu braço. Aqui, olha, com esses aumentos, você deve esticar e dobrar o braço, para ver se está bem confortável. E aí, olhar para baixo. Se você não quer uma blusa, vamos supor assim, colada no corpo, que nem eu fiz a minha, eu fiz com três. Ficou bem coladinho. Agora, se você quer ela um pouquinho mais larga no quadril, eu teria que colocar aqui cinco correntes. Se você tem um pouquinho de barriga, pega um pouquinho mais de volume, você deve colocar sete correntes. Lembrando que, por exemplo, aqui, três correntes, para mim, ficou bem justo, tá? Justinho no quadril. Mas, o que acontece? Eu poderia pôr cinco, mas eu fui com três, porque quando você lavar a sua blusa e, olha, vestir, esses pontos vão se alargar um pouco. Então, não é bom que você aumente muito aqui. Normalmente, eu faço três correntes para cada numeração, no máximo cinco correntes, e dá tudo muito certo. Agora, aqui, veja, você vai tecer a mesma quantidade de carreiras em verde, ó, que é o nosso corpo, que eu teci aqui. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro carreiras, tá? Então, aqui, da onde nós emendamos a cava, até aqui embaixo na barrinha, vamos tecer vinte e quatro carreiras, sem aumentos nenhum. E aqui, quando você chegar na correntinha, não tem segredo. Veja, nós fizemos um ponto aqui, aqui nós já iniciamos as três correntes, aonde nós temos três correntinhas, fazemos um ponto alto dentro de cada correntinha. Se você optou por cinco correntinhas, faz um ponto alto dentro de cada correntinha. Se for uma correntinha só, um ponto alto. E no ponto alto da frente, um ponto alto. Lembrando que eu já te expliquei antes, aqui você pode fazer também, em vez de um, dois pontos altos e as três correntes. É um jeito de aumentar um pouquinho também. Quando chega aqui, você faz dois pontos altos e vem pra cá. É bem fácil você ajustar aí esses aumentos. Aqui, você vai fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto, dando toda a volta. Olha, vai ficar desse jeito aqui. Quando chegar aqui, um ponto alto, três correntes, três pontos altos, um dentro de cada uma. E segue aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo e copiar tudo igual. Vamos fazer aqui, um total de vinte e quatro carreiras e voltamos juntas novamente. Aqui, eu fiz umas carreirinhas em verde, que representam essa parte verde aqui do corpo da nossa blusa. Aqui, você vai estar com vinte e quatro carreiras. Veja, se você medir aqui, você vai estar com vinte e dois centímetros. Então, você tinha vinte e um centímetros aqui da pala. Quando você chegou aqui no final da pala, vinte e um centímetros. E aqui, da pala para baixo até a barrinha, vinte e dois centímetros. Então, sua blusa já está com quarenta e três centímetros. Aqui, na largura dela, quando nós terminamos aqui a pala, veja, aqui em cima, onde termina o azul, veja. Aqui, nós estamos com quarenta e seis centímetros, tá? Então, quarenta e seis da parte da frente, mais quarenta e seis da parte de trás. No caso, ali deu quarenta e seis. Com quarenta e seis, olha, nós vamos ter noventa e dois aqui de pala, tá? Eu tenho de busto noventa e quatro. Esse tamanho tá bom, porque eu já te falei que a blusa fica mais larga. Aí, nós fizemos aqui os aumentos da cava, vou medir aqui de novo. Olha, agora eu tô medindo aqui no verde, onde é o nosso corpo. Veja, nós estamos com quarenta e oito, olha. Quarenta e oito vezes dois, nós temos aqui noventa e seis. Noventa e seis de busto, que é o tamanho M. Então, antes de você descer o corpo, quando você faz aqui os aumentos, você tem que medir com a fita métrica ou do seu próprio corpo, que é melhor ainda. Porque aqui esses noventa e seis centímetros, eles vão descer até aqui embaixo. Então, aqui embaixo, eles vão dar o mesmo tanto. Ele vai ainda afinando um pouquinho. Olha, nós vamos chegar aqui embaixo, veja, com quarenta e seis, quarenta e sete, olha. Como lá em cima. Você pode medir. Você vai ter a mesma medida aqui embaixo da medida que você fez aqui depois que colocou o aumentinho debaixo da manga. Não vai alterar nada essa sua descida aqui do corpo, tá? E aqui, por exemplo, se você não tem barriga e quer uma blusa bem justinha, você pode fazer uma coisa bem simples que fica bem legal. Você troca a sua agulha 3 pela agulha 2,5. Uma agulha um pouquinho mais justa, aí você vai ter uma blusa assim coladinha no corpo, né? Esse método eu uso para cliente que quer justinha e que não tem barriga nenhuma. Agora, quando tem uma certa barriguinha aqui na parte do quadril, pra manter a mesma medida daqui aqui no quadril, então, eu desço com a mesma agulha. Agora, aqui a sua blusa vai aumentar ainda um pouquinho mais. Estamos com 43 centímetros, né? Mas ainda vai aumentar a barrinha de baixo e a barrinha do tecote. Aqui para a barrinha, vou trocar o meu fio verde pelo fio azul para ficar do mesmo jeito que está ali na minha blusa pronta. Chegando aqui no último ponto, introduzo dentro das correntinhas, em vez de puxar o fio verde, vou puxar o fio azul e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui vou fazer um nozinho cego, com o fio verde cortado e o início do fio azul. Faço um nozinho cego. E vou iniciar aqui a minha carreira com duas correntinhas. Uma correntinha é a altura do ponto baixo. Mas eu vou fazer a altura de duas correntes. Porque depois a gente puxa essa emenda aqui do fio, a primeira correntinha chega a sumir aqui dentro. Vou introduzir no ponto alto da frente e fazer um ponto baixo. No ponto alto da frente, um ponto baixo. Aqui é a mesma dica que eu dei para o corpo. Se você terminou a sua blusa, colocou no corpo e acha que aqui está meio larguinha, você substitui a agulha 3 pela agulha 2,5 e a sua barrinha vai ficar um pouquinho menor. Aqui na minha blusa, como ficou assim já colada no meu corpo, eu fiz a barrinha com a agulha 3 mesmo. Não troquei. Mas você tem a opção de ajustar trocando a agulha 3 pela agulha 2,5. Então, vamos fazer essa carreira de ponto baixo e voltamos. Terminando a carreirinha de ponto baixo, introduzo aqui nas correntinhas iniciais, uma, duas, aqui na segunda correntinha e faço ponto baixíssimo. Aqui, você tem a opção de fazer uma barrinha sanfonada. Eu queria fazer a barrinha simples, só com pontos baixos. Depois, fazendo os pontos baixos, decidi colocar esses nozinhos. Deu um efeito, assim, bem bonito. E é bem fácil. Você faz aqui as duas correntes, que representam o nosso primeiro ponto alto. Faz aqui o segundo ponto alto, o segundo ponto baixo, o terceiro e o quarto ponto baixo. Fiz quatro pontos baixos, laço o fio. Aqui, olha, um, dois, três, quatro. Aqui no quinto ponto alto, você desce aqui embaixo do ponto alto, laça o fio e puxa. Você tá com três laçadas na agulha. Laça o fio de novo, introduz de novo no mesmo lugar, debaixo do mesmo ponto alto. Laça o fio e puxa. E aqui, laça o fio, passa por dentro de todas essas laçadas. Sem laçar o fio, vamos aqui pro pontinho da frente. E fazemos um ponto baixo no pontinho da frente, segundo ponto baixo. Terceiro e quarto ponto baixo. Vamos repetir ali o nozinho. Laçamos o fio, veja. Um, dois, três, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos introduzir aqui no ponto da frente. No quinto ponto alto, e fazer o nozinho com as laçadas. Aqui, você pode fazer... Eu fiz de quatro em quatro, você pode estar fazendo de cinco em cinco, de seis em seis, de três em três, de dois em dois. O jeito aí que você mais gosta. Aqui, eu faço o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro e o quarto. Laço o fio. Aqui, eu conto, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto, introduzo por debaixo do ponto, laço o fio e puxo. Mantenho as laçadas na agulha, laço o fio de novo, coloco aqui por debaixo do ponto alto, de novo, laço o fio de novo, e puxo. Laço o fio, e passo por dentro de todas as laçadas. Já vou aqui para o pontinho da frente, e faço... os pontos baixos novamente. Vai ficar desse jeito aqui, olha. Vou terminar a carreira, e já volto. Aqui, terminando a carreira, veja, eu tô com três pontos, você pode estar com quatro ou cinco. Você faz da maneira, eu tenho aqui esse primeiro ponto, olha, eu vou fazer o último nozinho dentro dele, pra não ficar um espaço tão grande entre o último e o primeiro nozinho, feito isso, você vem aqui nas duas correntinhas, na última aqui de cima, e faz um ponto baixíssimo. Fechando, fechamos a carreira dos nozinhos. E aqui, eu fiz mais algumas carreiras de ponto baixo, olha. vou iniciar a minha aqui, e já volto para a finalização. Aqui, quando você chega aqui, olha, no final da sua blusa, eu fiz a continha. Vou pegar aqui um rascunho. Você faz, veja, aqui nós tínhamos setenta pontos que ficou pra fora de cada cava. e aqui, no corpo da blusa, nós tínhamos oitenta e três pontos da frente e oitenta e três pontos de trás. Então, eu somei oitenta e três com oitenta e três. A gente tinha cento e sessenta e seis pontos. Aí, na hora da emenda, na hora da emenda, nós aumentamos um ponto aqui e um ponto aqui e três correntes. Então, nós aumentamos cinco pontos do lado direito e aqui, a mesma coisa. Aumentamos um ponto no espaço de correntes, aumentamos um ponto aqui no espaço de correntes e três correntinhas. Aumentamos cinco pontos do lado esquerdo. Então, somando aqui, nós ficamos com um total de cento e setenta e seis pontos. É o total da nossa blusa. Então, quando você chegou aqui para fazer a sua barrinha, você tinha cento e setenta e seis pontos. Aqui, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos e volto para te explicar a carreirinha que eu finalizei. Aqui na blusa, eu fiz da seguinte maneira. Na golinha, eu fiz três carreirinhas de pontos baixos. Nas mangas, quatro carreirinhas de pontos baixos. E aqui embaixo, na cintura, no quadril, cinco carreirinhas de pontos baixos. Você pode fazer quantas carreirinhas se você quiser, tá bom? Vou terminar aqui esses pontos baixos e já volto. Finalizei a carreirinha de ponto baixo. Vou fechar aqui nas primeiras duas correntes. De baixo para cima na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Como eu te falei antes, aqui eu fiz cinco carreiras. aqui eu vou fazer a carreirinha final. Depois da quinta carreira, eu passei uma carreira de ponto baixíssimo. Então, veja, só introduzi assim no ponto da frente e fiz um baixíssimo. Olha, um ponto baixíssimo dentro de cada ponto baixo, circulando aqui toda a carreira para dar esse efeito aqui, olha, por cima do ponto. Ficou bem bonitinho. Vou finalizar esta carreirinha e já volto. Aqui eu estou finalizando a última carreirinha. no último ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, puxo o fio e já corto aqui para o arremate. Vou introduzir esse fio aqui na agulha de tapeceiro. venho aqui no nosso primeiro ponto feito, passo a agulha assim, ó, por debaixo. Aqui tem uma correntinha, passo por debaixo dos dois fios. Trago esse fio para cá e aqui dentro dessa última correntinha feita, só introduzo aqui no meio dela exatamente no meio e levo para trás. E assim fica o nosso acabamento. Aqui atrás você dá um nozinho cego, passa um pinguinho de cola para tecido e corta o seu fio aqui bem rente para dar um acabamento assim bem bonitinho. esse acabamento que eu fiz aqui na barrinha eu fiz também nas manguinhas e no tecote. Terminado aqui você já pode ir para o tecote olha aqui ficou a nossa barrinha do quadril você vem aqui para o tecote veja o seu decote vai estar seu decote vai estar assim você vai copiar o que nós fizemos aqui embaixo exatamente igualzinho você vai introduzir aqui fazer uma carreira de pontos baixos uma carreira de nozinho e quantas carreiras você quiser de ponto baixo e depois a carreirinha de acabamento com pontos baixíssimos terminado isso nós vamos para as mangas aqui para a manguinha vamos iniciar aqui olha veja que a manga ela fica assim olha meia comprida então nós vamos fazer aqui de modo que na primeira carreira ela se arredonde um pouco mais então aqui nós temos um ponto na transversal um ponto na transversal e aqui no meio aquelas três correntes que nós fizemos para o aumento então veja nós temos um dois três vou deixar um ponto de cada lado e vou iniciar exatamente aqui no meio por exemplo se você colocou cinco você deixa dois de cada lado e um no meio se você colocou apenas uma corrente então você vai começar nessa corrente eu costumo começar sempre pelo meio vou laçar aqui o meu fio e vou fazer as três correntinhas que representam o meu primeiro ponto alto agora aqui nesta primeira carreira eu já diminuo faço uma diminuição de cada lado para arredondar a nossa cava mas isso é opcional caso você não queira pode fazer ponto sobre ponto então aqui à frente olha eu tenho aquele terceiro ponto da terceira correntinha de aumento vou fazer um ponto alto incompleto e aqui à frente eu tenho um ponto na transversal que precisa colocar dois pontos dentro dele então eu vou colocar um ponto aqui nessa junção que na cabecinha dele incompleto com três laçadas na agulha vou laçar o fio passar por dentro das três laçadas agora aqui vou colocar um ponto no ponto e já vou aqui para o ponto da frente vou fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto dando toda a volta aqui no buraco da nossa cava dando toda a volta aqui até chegarmos aqui no final da carreira observe chegando aqui no último ponto alto a frente nós temos aquele ponto que está na transversal que foi feito dentro dos aumentos vou fazer um ponto dentro dele e aqui a frente olha eu tenho aquele primeiro pontinho das três correntes e o ponto então eu fiz um ponto aqui dentro do ponto alto e vou fazer um ponto aqui na cabeça dele vou fazer aqui um ponto incompleto e pegar essa esse ponto da frente incompleto também com três laçadas laço e puxo de dois pontos eu fiz um agora aqui eu tenho as minhas primeiras correntinhas então eu introduzo aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo você observa que a gente diminuindo esses dois pontos de cada lado olha a nossa manga que era meia comprida aqui pra baixo veja como ela ficou redondinha tá agora depois desse redondinho é a hora de você experimentar aí você vai ver se você quer uma manga assim reta você vai fazer só ponto alto sobre ponto alto ou você vai fazer uma carreira em pontos altos normais uma carreira de diminuição aí vai do seu gosto se você vai fazer mais diminuições é do mesmo jeito veja você fez aqui as três correntes que é onde sobre as suas correntes iniciais aqui olha esse ponto que tá diminuído já a frente você faz incompleto e pega já o ponto da frente depois do que tá a diminuição e faz outro ponto incompleto aqui você fez de dois você fez um novamente então eu vou continuar aqui pra fazer mais essa carreira com diminuições chegando aqui no final da carreira a mesma coisa do que nós fizemos aqui na de baixo diminuímos um no início vamos diminuir um aqui no final nós temos aqui o último ponto alto fazemos um incompleto e aqui nós temos o último que já é fechado já foi diminuído o último diminuído da carreira anterior outro ponto alto incompleto laçamos o fio passamos por dentro das três lançadas feito isso um ponto diminuído de cada lado aqui nas três correntes você introduz na primeira correntinha de cima e fecha a carreira com ponto baixíssimo e para fazer a carreira sem diminuição nenhuma você faz as três correntes e um ponto alto aqui no ponto diminuído um ponto alto no ponto da frente e assim vai fazendo um ponto alto dentro de cada ponto alto essa questão aqui da largura da manga ela fica assim um pouco complicado de você padronizar assim na agulha porque depende também da torção do ponto de cada mão e da linha para a lã por exemplo eu fiz uma blusa para mim de lã eu precisei fazer eu fiz uma carreira de diminuição três sem diminuições uma de diminuição três sem diminuições até o final da manga longa e deu super certo então aqui para você ter essa largura aqui da sua manga seja curta ou seja longa o mais correto olha você vai medir assim a largura da sua manga como ela vai crescer aqui então o mais correto é você medir numa blusa que você goste que tem a manga bem legal ou no próprio corpo que é melhor ainda eu quando faço para mim vou colocando no corpo e vendo aqui se está apertado se está apertado eu desmancho e faço só pontos altos se está largo eu faço uma carreirinha de diminuição experimento de novo e assim vou essa aqui olha da nossa aula o meu tamanho M veja eu comecei daqui eu fiz uma eu queria bem justinha no corpo né então eu fiz aqui a primeira carreira com diminuição a segunda a terceira a quarta e a quinta eu fiz cinco carreiras com diminuições que eu queria bem justinha no braço e essas duas últimas carreiras olha um dois três quatro cinco fiz com as diminuições essas duas últimas carreiras eu fiz pontos altos normais sem diminuição nenhuma então a minha manga aqui teve sete carreiras tá terminando você vai copiar o que nós fizemos lá na gola e na barrinha de baixo um ponto baixo um ponto com nozinho uma carreira com nozinho aqui eu fiz quatro carreirinhas de baixo e terminei com um ponto baixíssimo aquele acabamento que eu fiz com a agulha de tapeçaria no último ponto fiz também igual aqui para a manga e para o decotinho também aqui na minha manga veja eu fiquei com medir aqui olha fiquei é uma manga curta fiquei com trinta e dois centímetros tá aqui na na debaixo do braço olha eu fiquei com dez centímetros debaixo do braço para esse tamanho M dez centímetros e aqui na abertura da manga onde fica o nosso braço fiquei com quinze centímetros tá bom e agora aqui a gente já pegou todas as medidas podemos pegar o total aqui da nossa blusa veja você ultrapassa aqui o decotinho vai pegar aqui olha do ombro tá vai medir aqui do ombro meu espaço que é meio pequeno para a blusa inteira e vai descer lá até no finalzinho da sua blusa aqui é o meu finalzinho veja a minha blusa tamanho M ficou com cinquenta e dois centímetros tá bom agora eu vou explicar para você como que você vai achar aquelas cento e quarenta correntes do início se você gostou do passo a passo você deixa seu like e compartilhe o vídeo é uma maneira de eu saber que você gosta de blusas de crochê e aí eu trago outros modelos aqui no início aqui do nosso trabalho do nosso tamanho M nós tínhamos aqui cento e quarenta correntes essas cento e quarenta correntes eu achei medindo numa camiseta que eu gosto tá então você pega assim a sua camiseta a sua blusa ou se você vai fazer uma GG adolescente bebezinho você pode usar essa simplicidade aqui para qualquer tamanho que dá muito certo então eu medi aqui olha na minha camiseta quanto que eu tinha olha de um lado e do outro aqui nós temos que fazer em duas vezes tá porque se você medir assim pode não dar certo então é bom você medir assim ó vou esticar aqui você pega aqui bem do comecinho vem com ela assim gente ó só encosta assim a sua fita na sua blusa olha e vem até aqui pra mim na minha camiseta deu 31 centímetros 31 centímetros olha eu vou dobrar aqui em dois porque é 31 centímetros para a parte da frente e 31 centímetros para a parte de trás então para o meu tamanho M eu tinha 62 centímetros iniciais então eu fiz 62 centímetros de correntinhas e cheguei naquela quantidade de 130 correntinhas então se você vai fazer um tamanho G um tamanho GG é só você medir aqui e ver a quantidade que vai dar aqui no seu tecote no seu pescoço para um bebê para um adolescente tá o segredinho é aqui você medir o seu tecote tá então 62 centímetros para o tamanho M eu fiz 130 correntes e depois você pega essas 130 correntes que deu para o seu início e você faz uma continha rápida básica olha você pega 130 faz vezes 0.4 0,4 você pode fazer na calculadora aqui deu 52 aí dividimos por 2 deu 26 pontos para cada ombro foi o que nós usamos aqui 26 depois 39 depois 26 depois você pega as mesmas 130 correntes faz vezes 0,6 aqui a nossa continha deu 78 divide por 2 deu 39 é os nossos 39 pontos que nós usamos aqui na parte da frente e na parte de trás aí você você pega a quantidade que deu das suas correntes e vai lá para o início como nós fizemos iniciando com 26 pontos fizemos uma correntinha ou duas de aumento depois 39 pontos uma ou duas de aumentos 26 pontos uma ou duas correntes de aumentos 39 pontos uma ou duas correntes de aumentos fechamos a primeira carreira aí é a hora da largada é só você seguir aqui o passo a passo e dessa maneira você vai fazer blusas de linha como essa minha ou de lã para adulto M G G G adolescente infantil bebezinho enfim é uma uma regra muito simples muito fácil que qualquer um pode fazer se você gostou eu espero que você faça sua blusa com sucesso assim prontinha para o uso como a minha para presentear agora na Páscoa ou dia das mães ou no Natal presentear pessoas queridas ou vender e fazer aquela bem-vinda renda extra para todos não é? fique bem fique com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo de crochê se Deus quiser e Ele quer e Ele quer